Música Escoamento de esgoto irregular, desmatamento clandestino, lixo nas encostas e assoreamento em alguns pontos da Lagoa de Marapendi foram alguns dos problemas que os deputados da Comissão de Saneamento Ambiental da LERJ encontraram durante vistoria realizada no local. Apesar da área estar 100% coberta pela rede coletora de esgoto da CEDAI, quem passa de barco pelo canal se depara com a cor esverdeada da água e um mau cheiro constante. A informação que a gente tem é de que todo o esgoto daqui já é recolhido pela CEDAI, mas falta fiscalização. O que nós vimos e o deputado Dr. Julianelli chamou mais atenção foi uma área toda desmatada, desmatada, para haver um desbarrancamento todo para dentro da Lagoa e tal. Então existem até aqui, existem os problemas mais graves, mais agudos e existem os problemas pontuais. Em alguns pontos é possível ver esgoto in natura saindo das tubulações. Os parlamentares suspeitam que o despejo seja feito por condomínios de luxo e hotéis da região. No passado foi investido um volume muito grande de recursos para poder fazer a coleta do esgoto de toda a área da Barra da Tijuca, contemplando aqui essa área da Lagoa de Marapendi. Porém, quem está verificando são os grandes condomínios ricos que estão jogando esgoto in natura dentro da Lagoa. Dentro da Lagoa de Marapendi, nós vimos o Golden Green, tantos outros fazendo a mesma coisa. Então cabe uma fiscalização não só do INEA, em conjunto com a CEDAI, com a Rio Águas, que é um órgão da prefeitura, para poder multar esses condomínios que existem aqui nessa região, porque é um crime ambiental o cara jogar o esgoto in natura dentro de uma área, que é uma área de preservação ambiental. Pensar em ter outra visão disso aqui, mas nós vemos muito esgoto ali em relação a, eu não posso dizer se realmente é do hotel, vindo do hotel, e aquele shopping em frente ali, é todo desmatado. A gente constatou vários pontos de vazamento, possivelmente clandestinos, de esgoto, confirmando a deficiência na fiscalização ambiental. Porque se tem rede da CEDAI, não pode-se jogar esgoto nenhum aqui dentro dessas Lagoas, que sofre impacto ambiental. E isso tem que ser corrigido. Além do esgoto, você tem problema do lixo, que vem, a gente constata muito lixo nas Lagoas, que vem principalmente das comunidades. Então nós temos que cobrar programas de educação ambiental acoplados, a coleta seletiva e reciclagem do lixo nessas comunidades, para evitar o aporte de lixo. Você não resolve o problema do lixo com eco-barreira, e não resolve o problema de esgoto botando em estação de tratamento de rio. Tem que ter o saneamento. Os deputados planejam outra vistoria na Lagoa de Jacarepaguá. Além dos despejos de esgoto, o local também sofre com ocupações irregulares de comunidades de baixa renda. A Lagoa de Jacarepaguá tem uma dificuldade, por conta das comunidades do entorno, que parecem poderiam ter alguma reação contra. Eu, particularmente, não acredito nisso. Eu entendo que, mesmo as comunidades mais pobres, têm interesse na conservação da sua Lagoa. O que não acontece é investimento público em quantidade suficiente, e, principalmente, não tem fiscalização que impeça essas agressões que estamos vendo aqui. Técnicos do INEA que acompanharam a vistoria lembraram que a população é a maior aliada no combate à poluição das Lagoas da Barra e Jacarepaguá. Acho que a população, de uma forma geral, sempre quando vira qualquer irregularidade, deve contactar o INEA. Claro que os problemas, o INEA pode atuar também como uma forma de centralizador, distribuir para quem tem a responsabilidade sobre o problema. Se há uma obra, por exemplo, que seja da Prefeitura, ou que seja algum problema de despejo de esgoto, seja da CEDAI. O que a gente recomenda é que, se for vista qualquer tipo de irregularidade, isso seja encaminhado ao INEA, para o INEA ter ciência.